Então lá, esse lick eu faço da seguinte forma, aonde eu toco 12, 14 e 16. Logo, na corda número 2, eu já mando o 13 e o 17, aonde eu faço a volta. Do 17 já volto para o 13. A palhetada eu faço baixo, 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 baixo. Mando mais uma para baixo, aonde eu faço o pull off e venho aqui na 16. Cima, 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 né? O 16, 14 e 12. Então a ideia seria... Vou dar uma sacada no playback. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal